As instituições públicas de ensino superior têm até 27 de abril para manifestar interesse em participar do sistema de seleção unificada, o SISU, no segundo semestre deste ano. O sistema foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para selecionar os candidatos de graduação com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.